Minha vaquerama, no vídeo de hoje vamos estar testando uma traia nova que eu comprei para a Robinho, galera Vou estar testando uma traia nova que eu comprei para a Robinho Robinho já foi ali na manga buscar o carralinho dele para nós estar testando Assim que ele chegar vamos estar selando o carralho do É ali com a traia nova Para vocês verem como ficou, beleza? Já peço vocês que deixem nos comentários o que vocês acharam da traia nova aí Se ficou bacana, se ficou bonito, né galera? Já deixa o likezão aí, se inscreva no canal e compartilha para todos os seus amigos Robinho pegou aqui o cavalo dele, galera, para a gente estar testando aí a traia nova, né? Testando não, né? Está colocando a traia nova nele aí para vocês verem como ficou Mas assim que nós chegou aqui, a chuvinha pegou aí, ó Está dando uma chuvadinha aí, uma nebrinada aí, galera, então Ainda começou a molhar o carralho aqui, a hora que o Robinho estava pegando na manga ali, ó Mas daqui a pouco nós vamos botar aí a traia nova nele, né, Binho? É Botar a traia nova nele, Robinho hoje está na pegada aí com esse chapéuzão de couro aí, galera Olha, vai vendo? Hã? Brinca com o Robinho, viu? O Robinho está perigoso agora com esse chapéu na cabeça aí Vamos botar a traia nova no carralão de Robinho aí, ó O Robinho está passando a vassoura na máquina aí para depois nós botar a cela nele e botar a traia nova nele O Robinho está na pegada Cavalinho lazão chegou ali caçando cela Está se querendo cela no lombo, viu? Só digo isso Está faltando é vaqueiro para montar no cavalo Vaqueirama, chegando no vídeo aí, já deixa o like nesse vídeo Se inscreva no canal se não for inscrito e compartilha para todos os seus amigos, viu? Estou aqui mais o velho Robinho Mais o velho Gabriel ali Dá um jóia aí, Gabrielzão Gabrielzão está ali, ó O xodó de Gabriel está ali, ó O carralinho lazão Chegou moiado na chuva aí, ó Já tomou uma chuva no lombo aí ainda o carralinho Lazão Olha como é o carralinho está moiado, Gabriel Vamos ver com essa abrigo, uma da chuva Então é isso aí, minha rapaziada Daqui a pouquinho nós vamos botar os arreios no lido Para nós ver como os arreios novos vão ficar E o vaqueiro aprovar aí, né? Os arreios novos Fala para a galera inscrito aí, Binho O que você achou dos arreios aí? Gostou? Arreios bons, bonitos, massa Gostei, arreiozão aí do canal Vai ficar massa no carralão Por que, galera? Robinho ainda não tinha Os arreios dele personalizados Aqui, os arreios dele aqui, ó Os arreios dele está Está devagar, hein, galera Está se metendo vergonha de ir Numa cavalgada que esses arreios dele, ó Os arreios dele não eram personalizados E agora, Binho Você tem os arreios Personalizados, né? Personalizados com a marca do canal Com a nossa marca aí Está fazendo o que, Gabriel? Nada Malinando Gabriel está malinando aí, galera Quando não tem nada para fazer Caça um tempo para malinar O carralinho como é que está molhado Está chuva A galera gosta de ver a tropa, né, galera? É bom demais, né? Quem gosta de cavalo A vaquerama aí Amante do cavalo Que gosta de ver o cavalo Gosta de ver a tropa Olha o Baião Ré selado aqui, ó O Baião está na lida aí hoje Nos afazeres da fazenda Está aí, ó O pai pegou ele logo cedo hoje Já jogou nos arreios aí E é isso aí, galera Que é um cavalo de fazenda É isso aí, ó Bota no pau logo cedo Para fazer os afazeres aí E se tiver alguma emergência, né? Tem que ter um animal pegado Para pegar os outros Porque Numa fazenda Grande Você não consegue estar pegando Um cavalo facilmente De a pé, né, galera? Então O pai sempre deixa um Preso por aqui Hoje estava aqui Baião, né? Foi o que o Robinho pegou Para Pegar do ele E o carralinho Lazão Por incrível que pareça Chegou ali agora Sem ninguém tocar Mas a hora que precisa Não vem não, galera A hora que precisa Vocês já sabem como é, né? E a chuva está passando, Binho A chuva está passando Vamos Botar os arreios no carralão aí Aqui é um pouco Para a galera ver Para o Robinho dar uma volta nele O vídeo de hoje está bacana, viu, galera? Vídeozinho vlog Bem bacana aí Do jeito que a vaqueirama gosta Traia nova para o canal, né, galera? Tem tempo que a gente comprou Uma traia nova para o canal Mas devagarzinho A gente vai Consertando a traia, né, Gabriel? É Vamos botar nos arreios novos O pior é que quando compra Os arreios novos A cela já está ficando velha Vocês lembram aí, ó Os inscritos antigos aí Lembram de quando eu presenteei Robinho Com essa cela Para quem não sabe, galera Robinho é meu filho Gabriel é meu sobrinho A galera antiga do canal Lembra quando eu presenteei Robinho com essa cela Pense numa cela bonita, galera Pense numa cela boa Mas já acabou, galera Já tem as Marcas de uso aí, né? Já descorou Já tomou sol Já tomou chuva E hoje vamos botar uns arreios novos nela Chuva passou, galera Vamos selar o carralo aqui Com a traia nova Bora, Gabriel Sela o carralinho aí Com a traia nova Primeira vez Botando a manta O carralinho A bicha está bruta, hein, Gabriel? Uma mantazinha de neoprene, galera Neoprene com proteção de rins Para botar em duelhinho aí, ó Proteção de rins Personalizadinha do canal, ó Aí sim, hein, galera Tem que tirar a traia velha agora, né, macho? Olha a traia velha como é que está, galera Tem que tirar, né, Binho? Acabou, você chega mais para trás? Tira a traia velha ali, Gabriel Essa cela está precisando de encher o cheio, Binho Mas agora com essa manta alta, ó Esperar a Gabriel ajeitar aqui, galera Bora, Gabriel Gabriel, mas Robinho Selando o carralão aqui, galera E nós está aqui, né? Nós está aqui só na expectativa Para ver como que vai ficar A traia linda demais, galera Linda, 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 linda Até dizer, chegou Parece que ficou até mais bonito Do que a traia minha, viu, galera? Ficou mais bem bordadinho, ó Ficou mais bem ajustadinho O bordado Deu uma diferençada no peitoral, galera Já vou mostrar para vocês logo aqui, ó Deu uma diferençazinha no peitoral Não quis fazer na pegada daquele meu, não Bora, Gabriel Meu patrão É para hoje, meu patrão Ó, o carralinho que está arrumado, viu, Binho Ó o raqueiro aí, galera Ó o raqueiro Ó o carralo do raqueiro Gabriel está auxiliando aqui, pá Ficar na pegada do carralinho, viu A traia está dura Você tem que dar um olho, né, Gabriel? Uhum Tem que dar um olho nessa traia, senão Bom, é de mocotó Bagunça Passar um olho de De mocotó nela Ó, alguém não quer pegar no chão, não Para não sujar a traia, ó Então tem que botar uma sacola Bota no seis e quente Apertou o carralo, Gabriel Apertou o carralo e está de noite, rapaz Dá um giro nele aí, Robinho Ó aí, galera O carralinho do elo na traia nova aí, menino O carralinho da traia nova, viu Mostrar de frente aqui para a galera Ver o peitoralzinho novo Olha Olha, galera Tem qualidade, hein, galera Vocês estão vendo aí com um verde meio Diferente, galera? Não sei porque está ficando com esse verde aí, não Mas é um verde bem chegado, viu É aquele verde mesmo que a gente usa aí Na traia da gente aí, ó Acho que é porque está escurecendo já Está ficando com esse verde bem clarinho aí Mas é o verdinho mesmo, o verdinho tradicional Que a gente usa aí, beleza? Está a traia nova aí Bota a cabeçada Está aí, rapaziada Robinho passou a perna no carralinho aí Com a traia nova aí, ó É uma pena, galera Aqui já está escurecendo Já ficou tarde Choveu aqui um pouquinho E aí a gente não pode gravar o vídeo mais cedo, galera Mas acredito que deu para vocês Ver a traia nova aí, ó Traiazinha personalizadinha Que eu presenteei Robinho aí Robinho gostou, né, Binho? Acho que Robinho gostou, né? Tem que ir dando uma rodada nele devagar Para depois botar ele em trabalho Então está aí, minha vaquerama A intenção desse vídeo era isso aí, né? Está mostrando para vocês a traia nova aí Deixa nos comentários aí, galera O que vocês acharam aí da traia nova Que eu comprei para o cavalo de Robinho aí Para Robinho usar nas cavalgadas aí Robinho gostou demais Ficou feliz demais Então é isso aí, rapaziada Está vindo mais chuva Estou vejando aí, ó Está vindo mais chuva, galera Vem água por aí Vamos desarriar o carralinho, né, Binho? Dá uma montada nele aí Ainda vai dar uma caminhada nele, Binho? Robinho ainda vai dar uma caminhada nele Mas o intuito do vídeo era esse Mostrar a traia nova Está o carralinho selado com a traia nova aí Estava precisando de uma traia nova Uma traiazinha personalizada para Robinho E é isso aí, galera Esse vai ser no vídeo, viu? Esse vai ser no vídeo Espero que vocês gostem Valeu, falou Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Pode ir lá, Robinho Dá uma volta nele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau